O Vermais desta segunda-feira está de volta e, primeiramente, eu quero agradecer a toda a nossa audiência, especialmente o pessoal de Pirabeiraba. Hoje é dia do colono, é dia também do motorista e a nossa querida Jaraguá do Sul também está de aniversário. Então, o nosso abraço, o nosso beijo carinhoso pela grande audiência e pelo carinho de vocês. E quando eu falo em carinho, especialmente o pessoal de Pirabeiraba, eles nos receberam, nos acolheram de braços abertos ontem na festa do colono. Foi um dia de celebração, afinal, a pandemia também havia impedido a realização da festa. Ontem teve festa, milhares de pessoas passaram por lá e, claro, a gente não podia ficar de fora dessa. E você confere agora. Após três anos sem acontecer por causa da pandemia, a festa do colono da Sociedade Rio da Prata reuniu cerca de duas mil pessoas neste final de semana em Joinville. A programação contou com almoço, tradicional desfile e até maratona da banana. Falando na maratona, ansiedade foi o sentimento que dominou os competidores antes da largada. É muito gratificante porque todos que estão se doando aqui, eles esperam pelo menos um dia de recompensa e esse dia é hoje. Para as mulheres, os cachos pesam de 10 a 12 quilos. Já para os homens, o peso é de quase 20 quilos. E será que o repórter aqui topou o desafio? Olha, hoje eu não vou correr, mas eu estou testando aqui. É pesado. É um baita desafio para quem vai competir. São cerca de 500 metros. Então, você imagina só. Eu paradinho aqui já está difícil. Sou sedentário, né? Mas a galera aqui, estou confiante neles. E daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado disso. Para a categoria feminina e também para a masculina, a premiação máxima foi no valor de 300 reais. A vendedora Bruna Machado foi a campeã entre as mulheres. Já entre os homens, foi o Isael, que não conseguiu esconder o cansaço ao cruzar a linha de chegada. Logo na sequência da corrida, teve início o desfile alegórico. Além dos grupos, teve carro com banana, com laranja, palmeira real, churrasco e até cachaça. Você garantiu a cachaça, então? Está garantido. Você é cachaceira, me conta? Eu sou cachaceira. Então, toma para a gente ver. Cadê, 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 cadê? Vai, me conta uma coisa. Você gosta de cachaça? Adoro. E, ó, essa aqui, ó. Viva Pira Beraba. Se a festa encanta os mais jovens, também é motivo de admiração para os mais velhos. Eu sou fã da festa do Colônia, do Piraí e daqui. Você já vem em várias edições? Muitas. Menos de dois anos agora, por causa da pandemia. Mas está muito bonito. E vai ter mais coisa lá dentro. Por volta do meio-dia, foi servido o grande almoço com comida caseira. Esse é aquele momento que você desejaria que a televisão emitisse cheiro também. É claro que não pôde faltar o marreco recheado que é tão tradicional. Para fechar a programação, o evento ainda contou com música tradicionalista e rostinho colado para animar a comunidade. Não há como negar. A animação é o que não faltou na festa do Colônia 2022. E você aí de casa também esteve na festa do Colônia, mora em Piraberaba? Manda uma foto, um vídeo, um registro para a gente. Porque, claro, a gente quer a sua participação aqui na tela do Vermais. Se você ainda não tem salvo o nosso número aí, 988-846107 é o nosso número. E você pode enviar as mensagens, porque as primeiras já começaram a chegar. E a gente exibe agora. Desde a NER, Keltrin, aqui de casa, acompanhando sempre o Vermais. Você está radiante de azul. Oh, minha querida, muito obrigada. É uma alegria começar a semana na companhia de vocês. Juma Souza Gastão, ontem foi aniversário de Eva de Garuva. Ela fez 76 anos, parabéns, vó. Então, Dona Eva, um abraço também aqui do pessoal de Vermais. E também para todo mundo de Garuva. Vanderlei Anacleto, hoje eu e a minha esposa Flávia estamos comemorando 30 anos de casamento. Celebração, então parabéns para o casal também. Suzana, ontem foi a festinha de aniversário da minha netinha Manu. Ela fez 4 aninhos. A vovó te ama muito. Feito registro, daqui a pouquinho mais mensagens, mais você na tela do Vermais. Hoje é dia do quadro Casa Organizada. Não pode faltar no nosso Vermais. E Casa Organizada também inclui uma geladeira organizada, né? Porque ninguém merece abrir a geladeira, não encontrar nada. Ou pior, de repente encontrar algum alimento estragado justo na hora que a gente está com fome. Que está na hora de preparar alguma refeição. Por isso, nós preparamos uma reportagem para você aprender como cortar, como armazenar cada tipo de alimento na geladeira. Olha só! Hoje nós vamos falar se é possível ou não guardar alimento que já foi cortado e não foi consumido em um único momento para um consumo posterior. É possível armazenar alimentos depois de serem partidos. Nem sempre é possível consumir o alimento inteiro em uma única vez. Então, como a maçã, por exemplo, após ser partida, a gente pode sim botar ela em um recipiente, tá? Limpo e seco, preferencialmente de vidro. O plástico, infelizmente, possui algumas substâncias que são nocivas à saúde. Então, sempre que possível, escolha vidro para armazenar alimento, tá? E aí, nesse caso, a gente vai tampar bem esse recipiente e armazenar na geladeira, tá? Algumas frutas, após serem partidas, escurecem com facilidade, como a maçã, a banana, a pera, o pêssego. E para que isso não aconteça e deixe ela com um aspecto de velha, a gente pode despejar um pouquinho, tá? De suco de limão sobre elas. O limão, ele tem uma propriedade que evita esse escurecimento. E deixa, então, uma fruta com uma cor e um aspecto de fruta saudável. Uma dúvida muito frequente é sobre a cebola, tá? Muitas pessoas acreditam que ela não pode ser consumida depois de um certo tempo, tá? Então, não. Se você vai usar só meia cebola, pode sim, em um outro momento, utilizar a outra metade. Desde que ela seja armazenada da forma correta, como eu falei anteriormente, tá? Então, a gente precisa, da mesma forma que a fruta, colocar em um recipiente limpo e seco, com tampa na geladeira, tá? Essa dúvida também é muito comum para o limão, né? Já devem aí ter ouvido falar que ele acaba atraindo algumas bactérias, enfim. Isso também não é verdade, tá? Isso é um mito. Então, tanto a cebola quanto o limão, eles podem sim ser armazenados na geladeira e usados posteriormente, tá? Sempre lembrando que é muito importante a higienização deles, né? E do ambiente em que ele vai ser guardado. Espero que tenham gostado das dicas. Um beijo a todos e até mais! E agora a gente vai voltar a falar de dança, é claro. Porque o festival de dança, ele é muito democrático. As apresentações não acontecem apenas aqui no Centro Eventos Calhanzen. Estão em toda a nossa região, em várias cidades, nos palcos abertos. Isso facilita, isso aproxima os dançarinos da comunidade e a comunidade da dança. E é a oportunidade de muitos dançarinos terem uma noção, se prepararem para aí sim participar das competições. E é por isso que a gente vai falar agora de uma modalidade que é super, assim, todo mundo gosta de assistir. Porque traz muitas referências que a gente está acostumado, que a gente já conhece, que são as danças urbanas. E nós recebemos aqui no Vermais a Companhia Arte em Movimento com a Pâmela. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Pâmela, conta um pouquinho para a gente, da história de vocês, da trajetória no Festival de Dança. Então, nós somos um estúdio aqui de Joinville, um estúdio novo, entre aspas. E a nossa maior, as nossas turmas são todas pequenininhas. Essa é uma das turmas maiores. Então, a gente vem evoluindo, vem construindo esses grupos, esses bailarinos, para chegar no nível técnico, profissional, de competição. Com isso, a gente está com 23 coreografias, os palcos abertos, né? Pela cidade toda. E, como você falou, é muito democrático. E as danças urbanas, ela engloba muito isso, né? De envolver vários estilos. Então, a gente vai pelos todos os palcos, levando alegria com essas meninas lindas. E a oportunidade também de quem assiste, de repente, pensar assim, opa, quero participar, quero fazer aula também. Para as escolas de dança de Joinville, acaba sendo muito oportuno esse momento. Sim, sim, é a nossa vitrine, né? É onde a gente consegue demonstrar o nosso trabalho, até para os pais, né? Que ficam ansiosos para ver tudo o que a gente tem feito nesse primeiro semestre. É a nossa vitrine para a cidade toda e para o país, né? Que é um festival visto por muitos lugares. Agora, para quem está em casa, resume para a gente o que é, então, a dança urbana. A dança urbana, ela começou principalmente aqui no festival, né? Conhecida como dança de rua. Os pais até procuram a gente, né? Eu quero botar minha filha, meu filho, na dança de rua. Então, começou a famosa dança de rua, né? Claro que começou lá em 1974, 2006. E veio evoluindo, é uma dança muito híbrida. Ela vem sempre agregando, sempre evoluindo. A professora, que não sou eu dessa turma, é a Júlia Mahara. Ela sempre está estudando, inclusive hoje, fazendo curso aqui no festival, que o festival oferece, né? E sempre está evoluindo para passar isso para elas também, que é uma dança híbrida, que nunca para de evoluir. E essa turminha é a primeira vez que se apresenta no festival? Não, é a segunda ou terceira já que elas estão no festival. É uma turminha já experiente. Experiente, é isso que eu ia dizer. Então, vamos mostrar para o pessoal de casa uma coreografia, então, que você já tem apresentado. Sim. E qual é essa coreografia? É a Family Society, Sociedade Feminina. Então, com vocês aí de casa, uma apresentação exclusiva do grupo Arte em Movimento. Uh! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.